Música E o programa Mundo Passaporte do Pré-Carnaval de São Luís Eu agora vim ao Zé Prama aqui na região do Centro Histórico Acompanhar a segunda noite do Pré-Carnaval do Bloco da Imprensa Que já tem quase 30 anos e essas últimas edições estão sob o comando do Célio Sérgio E é o Jacinto Esse ano novo local, nova organização, mais na mesa, animação de sempre É, você vê que é um ambiente para a gente se congregar Esse é o propósito do Bloco da Imprensa Que os colegas possam se encontrar, se reunir, vestirar o carnaval de forma tranquila Com a família, com os amigos deles Então é muito legal, o espaço ficou muito bom aqui no Zé Prama E a gente está muito feliz por ter acontecido, né E a gente fala que até que o Bloco abre o circuito do Carnaval Porque você sai do Zé Prama, você pega a passarada do Samba Depois pega o Carnaval ali da Beira Mais E segue até lá na frente do governo Então a gente está no começo do circuito Aqui você está, esse ano, trazendo blocos, trazendo bandas Está vendo a escola de Samba É toda a diversidade do Carnaval do Maranhão É, a gente resgata Nós não temos nada contra esse Carnaval que está aí De flora, de frio, nada disso A gente apenas quer que lembre do que é nosso Que existe o Carnaval nação tradicional e tal Que está aqui, que a gente faz questão de mostrar E a gente quer isso, que mostre que é nosso Não que barre os outros Não, mas barre, que é nosso O bloco da imprensa é sempre no pé Carnaval E sendo que aconteceu no dia 20 Hoje, 27, ia acontecer também dia 3 Aí depois de ser É, a gente faz no pré-carnaval, né? Porque no carnaval, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar no carnaval Então a gente faz no pré-carnaval E com a diversidade, você vê o bloco nacional O bloco nacional de samba, o grupo de samba O grupo de tribo de todo o maranhense E toda a cobertura com jornal imparcial, obviamente Jornal imparcial também, com certeza Mas em toda a empresa, de modo geral Você tá aqui, todas as TVs com as mães Os jornais com as mães Então toda a imprensa prestigia muito O bloco da imprensa, isso é muito legal Neste sábado, agora é o último dia Mas não é só imprensa O público geral pode vir A entrada é gratuita É, o bloco é aberto a público Ele é aberto a público Quem quiser pode chegar aqui na imprensa Conhecer os jornalistas até, né? E vindo do bloco da imprensa A gente tá com a nossa família Com as pessoas que estão com a gente E também tá aberto a público geral Eu comecei ainda há pouco com o Sérgio Sérgio E agora com o Jal de Arsino, que é um dos organizadores do bloco da imprensa Você também é jornalista Mas você também milita na cultura do Maranhão E essa diversidade aqui do bloco da imprensa É que é o mais bonito Aqui tem bloco, escola de samba Tem tudo aqui É, o que a gente sempre fez Nesses 27 anos Tá vendo o maior da nossa cultura Seja com um grupo de samba Bloco tradicional Uma bateria de escola de samba Com uma banda Várias bandas maranhistas E vários cantores Interpretando música aqui no palco do bloco da imprensa Essa é a nossa missão É, o que a gente sempre fez É, o que a gente sempre fez É, o que a gente sempre fez